Todo respeitinho, Paulinha. Mão de vontade de dar um beijo na sua boca. Que isso? Todo respeito. Se você tivesse respeito, você não tava nem falando isso. Começa pra... Todo respeitinho, pô. Se você tivesse respeito, você não tava nem falando isso. De leve. Sua noção de respeito acho que tá bem alterada. Talvez você deve ter uns problemas pessoais aí, irmão. Mas tá na hora de melhorar, não?